Assim, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas eu sou da zona norte do Rio de Janeiro e eu moro num lugar chamado Pavuna. Alguém aqui já ouviu falar? Pavuna? Sim. A galera acompanha o da Atena, né? Maneiro. É que é de lá que vocês escutaram. No meu bairro não tem o Cristo Redentor. Final da linha 2. Oi? Final da linha 2. Eita, você é de lá, meu irmão? Sim. Inicial. Eu sempre falo, todo show meu tem o infiltrado da clã. Todo show. Mas você pode ficar à vontade, tá, meu irmão? Hoje a gente tá livre, não tomo com nenhum flagrante. Porque eu já usamos tudo, né? Não pode dar uma... Tô brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.